Sistema de alarme ANM24net Essa central para você que deseja fazer um monitoramento via internet, aplicativo e gastar pouco, ter um melhor custo-benefício É uma central de entrada Temos aqui o cenário de utilização Esse é um exemplo de cenário Onde temos a sirene Sensor de presença 4000 Smart A central Ali tem uma central de choque que não está inclusa nesse kit Então vem uma central de alarme ANM24net A central de choque não está inclusa Vou fazer agora o unboxing da central Peço perdão pelo barulho aqui do local Bastante telefone chamando Ela é a cara da ANM24n Porém é uma central monitorada O IVP 4000 Smart É o mesmo sensor utilizado na AMT4010 Aqui vem os sensores magnéticos de abertura E controle remoto A linha sirene De 12V 1A Se por acaso você utilizar outra sirene Que não seja essa Talvez seja necessário O uso de um relé Então aqui temos Um kit e uma solução simples E aqui temos A central de choque ELC5001 É uma central de cerca elétrica E ela está aí no seu modelo atualizado Tem um design agora Bem parecido com centrais De incêndio Ela está bem mudada A ELC5001 E aqui a gente Vai fazer um unboxing dela Tirar ela da caixa Como eu estou Sozinho Vou precisar Fazer um corte no vídeo Para poder retirar ela E aqui ela já está Fora Olha só O design dela aí Mostrar um pouquinho Aqui por dentro Essa é a central de choque É uma central de choque De entrada também Eu vou deixar Os links Aqui Na descrição Do vídeo E esse é o módulo de choque Esse módulo de choque A gente já conhece Aqui já tem vídeo É o Shell5001 Já tem o vídeo aí Instalando ele Junto com a Com a central AMT 2000 E aí que eu vou Tirar ele da caixa Ele não mudou nada Desde o seu lançamento Não teve alteração Aqui no No design Do módulo de choque Então o módulo de choque É um item Que você pode incorporar Na sua central de alarme Como por exemplo Você comprando Aquela central O kit Da central ANM24net Você pode incorporar Um módulo de choque Desse aí E instalar A sua cerca elétrica Desde que o tamanho da cerca Obedeça Esse limite máximo De extensão linear Da cerca Que compreende Na extensão máxima Da cerca elétrica Nesse caso Se ultrapassar O máximo Do módulo Deve-se utilizar A central ELC5001 Que eu mostrei Anteriormente Ao módulo Desde já Eu agradeço Ficamos por aqui Deixe o seu like E inscreva-se no canal Até a próxima E inscreva-se no canal E inscreva-se no canal Obrigado.